Mais uma vez a TVC visita aqui a ponte da Mumbuca, a polêmica ponte da Mumbuca Nós estamos falando nesta sexta-feira dia 19 de agosto, vai registrar a data do ano 2011 Acho que começou aqui o trabalho, tá aqui a máquina já teve aqui, cavando ali as colunas Eu acredito que já vai começar, eu acredito né, vai começar aí o desempenho aí da ponte da Mumbuca É naquilo que a gente tinha falado né, vai começar dia 23, dia 22, mas hoje dia 19 já fizeram aqui um trabalho Estão tirando ali, vai começar com um rapaz aqui, ele que é pedreiro, você que entende de obras O que eles estão fazendo aqui? Eles vão fazer a estrutura da base da ponte Estrutura da base da ponte? É, para poder concretar, eles vão concretar isso aí, para poder fazer a estrutura, para poder botar a ponte em cima Já ela vem toda montada, só encaixar Só encaixar né, aquela parte ali Ah, isso ali continua, só reforçar só embaixo Eles vão só reforçar aqui Aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pilares Isso é, isso aí é só a base, para depois então vir encaixar a ponte E lá do outro lado, não fizeram também também? É, mas vai ser a mesma coisa Ah, então lá do outro lado também fizeram também não né? Fizeram, agora vocês vão escavar, agora vocês vão escavar aqui É, espera aqui do sol Está aí para você então, 19 de agosto Começando aí as obras aqui da ponte da Mumbuca TVC, a TV mais perto de você